Não importa o que eu tenha que fazer, nós dois não vamos voltar a nos separar. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, o desejo do reencontro é real, mas o destino tem suas próprias regras. Neste mesmo instante, você vai sair da cidade e ninguém, absolutamente ninguém pode ou deve saber onde você está. E Renata não tem como escapar. Seu Gonçalo, não se preocupe, a Renata estará segura comigo. Nesta terça, seis e meia da tarde, Quando Me Apaixono.